Olha a situação aqui do HGP, lotado, paciente amontoado no outro. Aqui não é corredor, é um quarto, mas está lotado aqui. Pessoas tudo deitadas aqui, sem conforto, parece que é uma aula ortopédica. Meu amigo, eu estou com 12 dias que estou aqui, estou com o pé torado e não tem solução nenhuma. A única coisa que diga é que tem 160 acidentados aí na frente da gente. Então, como é que vai fazer? O cara vai ficar por descendo a perna aqui? É difícil, muito difícil. Foi fratura exposta? Hã? A sua foi fratura exposta? Foi, está quebrado o pé. Mas o osso saiu para fora? Não, ele não saiu para fora não, mas bagaçou tudo. Quebrou um pouco, a burra caiu em cima. E aí, no meu caso, já era para ter pelo menos alterado o celular. E não operou nada, solução nenhuma. Nem remédio direito a gente não está tomando aqui. Tem quantos dias? Já tem 12 dias mais ou menos. 12 dias? É. Pois é, rapaz, isso é muito deprimente. É, é uma calamidade aqui. Tem muita gente sofrendo aqui, não é só eu não, é muita gente sofrendo. E pelo que as pessoas estão falando, está faltando muito remédio aqui. Muito remédio. É, a gente fica tomando só de pirona, de pirona. É, a atadura também. É, tudo. Como é que é? Não falta só remédio, a atadura também. Nós não temos suporte de nada. De nada. Passa 2, 3 dias aqui sem tomar o remédio, porque eles não dão assistência para a gente. Só prendo aqui em cima de uma cama. A sua foi fratura exposta? Não. Está com quantos dias aqui nós estamos? Eu estou com 14 dias. Nem previsão? Nem previsão. Nem previsão. Nem previsão. Nem previsão.